Olá pessoal, meu nome é Caetano, sou o professor Caetano Batista Neto, cirurgião dentista, e aqui estou no canal Clinicando para passar uma informação muito importante para vocês, sobre os perigos de usar a máscara. Eu vou falar do principal perigo que o pessoal está falando aí na internet, no zap, na internet. O perigo de usar a máscara, o perigo de você ficar inalando o gás CO2, mais conhecido como gás carbônico. Esse gás, se você ficar respirando esse gás, ele é nocivo. Eu vou até dar um exemplo para vocês. Por favor, não se choquem. Pode até deixar as crianças na sala, porque eu não vou deixar que algo de ruim aconteça comigo, mas eu vou demonstrar. Eu tenho em mãos aqui um produto que vai me ajudar nessa experiência. É um saco plástico. Saco plástico. E aqui eu já vou começar meu experimento. Eu vou começar a respirar dentro do saco plástico. Olha o que acontece. Eu vou fechar as saídas para o gás não sair. Então, cada vez que eu soltar o ar, eu estou expelindo o CO2, gás carbônico. Só que, ao mesmo tempo, o gás não vai embora. Ele vai estar aprisionado aqui no saco. E eu vou respirar esse gás. Então, eu vou ficar respirando o CO2. Repare. Se eu ficar um tempo assim... Sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou começar a jogar para os meus pulmões o CO2. E ele se combina no sangue. O CO2 se combina no sangue formando um ácido, o ácido carbônico. E isso vai fazer com que meu sangue vai ficando cada vez mais ácido. Chamado esse evento de acidose respiratória. Então, é possível, através da respiração, se eu ficar inalando o CO2, eu acabar tendo sintomas de mal-estar, dor de cabeça, tontura e, eventualmente, se eu continuar a desmaiar. Então, é perigoso eu respirar o CO2? Sim. É perigoso. O CO2 não é um gás que as plantas também emanam através da fotossíntese? Sim. Mas por que que, então, nós não nos intoxicamos com os gases que estão aí fora? Porque a gente não respira só CO2. Existe uma abundância em oxigênio, nitrogênio, argônio, componentes do oxigênio aí, do ar que nós temos por aí. Então, a gente não passa mal. Agora, se você ficar respirando CO2 dessa forma, sim, vai fazer mal. Você vai entrar em acidose respiratória. E aí, pessoal, o que que isso tem a ver com a máscara? Olha, se você não viu um vídeo que eu fiz sobre avaliação microscópica da máscara, eu utilizei o meu pequeno microscópio, que está por aqui, e mostrei que as máscaras, elas têm uma porosidade, ou seja, elas permitem passar oxigênio e barrar algumas coisas, algumas, né, ela é uma barreira física, né, então ela deixa, aliás, essa é uma máscara razoável, mas mesmo assim, olha só que você percebe que ela tem alguma porosidade. Será que você enxerga isso aqui? Olha só, ela tem alguma porosidade. Com isso, pessoal, passa o ar. Então, quando você coloca uma máscara, mesmo que ela fique bem justinha em você, bem justinha, mesmo que você vede tudo em volta, você continua soltando o ar e respirando o ar pelos poros da máscara. Mas nunca veda 100%, sempre entra um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco ali, você não fica pondo fita crepe isolante em tudo para vedar? Você está me entendendo? Então, essa coisa de usar máscara, que a máscara faz você respirar CO2, e aí você pode ter problemas com isso, é uma besteira. Deste tamanho? Não, muito maior. É um besteirão, tá certo? Então, não tem comparação você usar um plástico, que ele é hermético, ele não deixa passar água, ele não deixa passar vento, quer ver, ó? Olha só. O ar fica aprisionado aqui. Não deixa passar. Isso sim aprisiona o ar. Mas ninguém faz máscara de plástico, não é verdade? A máscara, toda a máscara, ela permite a passagem de oxigenação. Então, o que está ocorrendo por aí, esse bafafá em relação a... Meu Deus, usar máscara pode dar... O nosso sangue fica ácido, pode dar acidose respiratória. Bobagem, gente. Bobagem. Então, a gente não usa plástico, a gente usa máscaras. As máscaras são feitas de tecidos. Os tecidos são porosos. Eu até fiz aqui no vídeo, eu estou deixando o link aí, no vídeo que eu analiso as máscaras, tem máscara que você percebe um vedamento muito bom. Você quase não... Você não enxerga os poros. Tem máscara que é muito bem feita. Mas, mesmo assim, o oxigênio passa. Ela não funciona como um plástico. Então, essa bobagem que falam por aí, né? Não procede. Não procede. Mesmo porque nós, profissionais da área da saúde, utilizamos essas máscaras e outras máscaras, ainda mais que vedam melhor, como a N95 e tudo mais, nós utilizamos isso diariamente, todos os dias, durante anos. e a gente não ficou lesado por isso. Não, não ficamos lesado por isso. Então, vamos parar com essa bobagem. Vamos parar de divulgar fake news. Parar de divulgar pseudociência. Vamos começar a assistir uns vídeos com conteúdo um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais... com pessoas de boa intenção que estão mostrando para vocês o conhecimento. Tá certo? Se você achou útil esse vídeo, compartilha. Faça essa ajuda para divulgar a informação correta. Tá bom? Obrigado, pessoal. Estamos aqui, então, falando diretamente do canal Clinicando. Se inscreva no canal, assista nossos vídeos, compartilhe. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo. Até mais. Até mais.